Oi, boa tarde pessoal, aqui está já o começo dos acessos às arquibancadas, viu? Passarela está sendo feita aqui já, para quem estava com curiosidade, vou pedir para a semana que vai estar totalmente diferente, viu? Os acessos às arquibancadas, estado de Quaraci da Mata Fonseca, trabalhos não param, irrigação do gramado ligado, uma maravilha, bem verdinho o gramado, viu? Também a outra parte está já dando início também para fechar essa outra parte aqui, que fecha o primeiro anel. Uma maravilha, boa tarde para todos os amantes do esporte, prefeita Fabiana Pessoa, trabalhando em prol do esporte arapiraquense.